Nós te louvamos, Senhor Aleluia, obrigado, Jesus Pela Tua fidelidade Aleluia Te louvamos, Senhor Às vezes parece que As muralhas não vão cair Mas o meu Deus nunca falhou Aleluia A espera terminará A luta vencida está Mas o meu Deus nunca falhou Nele, nele confiarei Sei que Ele é fiel Ele é fiel Segura em Suas mãos Minha confiança é Meu Deus nunca falhou Aleluia Aleluia A noite já vai passar Sua palavra Sua palavra se cumprirá Meu coração Meu coração o louvará Cristo Ele é o Salvador Me envolve com o seu amor Meu coração o louvará Ele confiarei Ele confiarei Sei que Ele é fiel Ele é fiel Segura em Suas mãos Minha confiança é Minha confiança é Ele é fiel Ele é fiel Ele nunca falhou E não falhará Ele nunca falhou Sua palavra permanece firme Até hoje Até hoje O meu respeito Ao meu respeito A Sua palavra funciona A vista firme Ele é fiel Ele é fiel Aleluia 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 Eu sei que Deus move montanhas Eu creio que assim fará outra vez Abre o mar para o Seu povo Eu creio que assim fará Eu creio que assim fará outra vez Abre o mar para o Seu povo Eu creio que assim fará outra vez Eu sei que Deus move montanhas Ele tá movendo montanhas hoje Assim fará, virando em um ar Eu creio que assim fará outra vez Assim fará outra vez Assim fará outra vez Assim fará outra vez Aleluia Nele confiarei Sei que Ele é fiel Ele é fiel Segura em Suas mãos Minha confiança é Meu Deus nunca falhou Nele confiarei Sei que Ele é fiel Ele é fiel Eu posso segurar em Suas mãos Minha confiança é Meu Deus nunca falhou Ele nunca falhou Ele nunca falhou Minha confiança é Tão tempo Com as minhas Enquisição